Música Olá, me chamo Pamela, vivo em Panamá há 10 anos. Há alguns países no mundo em que o modo de vida de seu povo nos intriga e surpreende de várias maneiras. Imagine um país onde você pode nadar em dois oceanos diferentes no mesmo dia. Ou onde as pessoas não conseguem esconder a timidez quando veem um estranho. Elas ficam extremamente felizes e envergonhadas ao ver você. É um país onde as pessoas vivem modestamente com suas famílias e podem ser felizes com coisas simples. Imagine um país onde, se você emigrar do exterior para lá, não pagará nem mesmo um dólar americano de imposto de renda e todo o dinheiro que ganhar ficará no seu bolso. Por esse motivo, o país pode ser chamado de paraíso fiscal para aqueles que fazem negócios online. Esse é o país do Panamá, do qual você talvez tenha ouvido falar por meio do canal do Panamá. Você pode ter ouvido falar do Panamá de uma forma ou de outra, mas não se sabe o suficiente sobre como as pessoas vivem lá. Essa é a terra do concreto, da areia, dos navios e dos impostos baixos, por assim dizer. É um país da América Central, onde as pessoas vivem em arranha-céus de concreto. Navios mercantes passam por um canal estreito para ganhar dinheiro para o Panamá e as pessoas não pagam impostos. Com uma área de 75 mil quilômetros quadrados, o Panamá tem uma população de apenas 4,5 milhões de habitantes. Esse país, que ocupa o 117º lugar no mundo em termos de área de superfície, é o 130º do país mais populoso em termos de população. Sua capital está localizada no centro do país e é conhecida como Cidade do Panamá. O norte do país está voltado para o Mar do Caribe, enquanto o sul está voltado para o Oceano Pacífico. Seus vizinhos de fronteira terrestre são a Costa Rica a oeste e a Colômbia a leste. Em um determinado momento, eles chegaram a se unir à Colômbia. Mas em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, separaram-se da Colômbia e declararam sua independência. Foi exatamente assim que a bandeira do Panamá foi desenhada após a independência, com retângulos divididos em quatro e duas estrelas de cores diferentes. Sua bandeira é muito atraente e tem uma bela aparência. O país é mais conhecido por seu famoso Canal do Panamá. Esse canal conecta o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico e proporciona uma grande facilidade de passagem para as empresas de transporte. É claro que isso abre caminho para que milhões de dólares entrem nos cofres do Panamá. O Canal do Panamá é um lugar muito importante porque, segundo as estatísticas, é a passagem mais estreita do mapa mundial. Esse canal é certamente uma das maiores obras feitas pelo homem no mundo. Isso traz consigo um fato interessante. É o único país do mundo onde o sol nasce no Pacífico e se põe no Atlântico. Se você observar como é difícil para os navios passarem pelo canal, verá que essa passagem que divide o continente M2 é realmente estreita. Graças aos navios que passam por esse pequeno espaço, disse que o Panamá abriga 15% do tráfego comercial global do mundo. Imagine que você tem uma passagem estreita que divide os continentes e, graças a essa passagem, você ganha muito dinheiro com o comércio. Talvez o telefone em sua mão, o computador em sua mesa e muitos outros de seus pertences tenham chegado até você por meio desse canal em navios. É por isso que o Panamá tem sido reconhecido por várias empresas de pesquisa como a maior potência marítima do mundo, desde 1994. Você já pode imaginar que esse poder não se refere à força da frota, mas ao volume de comércio. O país tem uma economia estável, mas também consegue atrair as pessoas com sua facilidade de vida. Em um país que está entrelaçado com os oceanos, é claro que se espera que haja uma abundância de peixes. O Panamá é um grande exportador de peixes da América Central para todas as Américas e a pesca é a maior fonte de sustento da população do país. A pesca é uma boa fonte de renda no país, portanto, as pessoas estão acostumadas a acordar cedo. Não só a pesca, mas todo o país do Panamá começa o dia bem cedo. Ao contrário do resto do mundo, as pessoas começam a trabalhar às 8 horas, não às 9 horas. Há até um número considerável de pessoas que se exercitam às 7 horas. Como o sol se põe às 18 horas neste país, as pessoas não podem perder o pôr do sol. Portanto, elas começam a trabalhar uma hora mais cedo pela manhã e terminam seu trabalho antes que o sol se ponha e elas vejam o pôr do sol. Os escritórios comerciais no país geralmente consistem em edifícios longos e finos, no estilo de arranha-céus. Ao mesmo tempo, os edifícios com o conceito de centros de convivência onde vive a elite do país também são construídos com estruturas enormes. Mas é claro que há panamênios que vivem em prédios modestos. É vídeo, é vídeo. Se paga 2,25 a hora e acho que na cidade de Panamá o salário é um pouco mais alto, chegando mais ou menos a um promedio de 650 dólares por mês. As profissões mais habituales para mim são... Há muitas pessoas... Abogados, médicos, periodistas e muitas pessoas que se dedicam a criar empresas, são empresários. Como a taxa de imposto no país é de 0%, as pessoas com bons empregos migram para o Panamá e alugam esses arranha-céus de luxo. Diz-se até que 25% da população de 4,5 milhões de habitantes do país é composta por estrangeiros. Se expatriados ou moradores locais quiserem comprar uma casa, O preço médio de um apartamento decente no Panamá é de cerca de 180 mil a 250 mil dólares. Vale ressaltar que o país foi o primeiro país latino-americano a adotar o dólar americano como sua moeda. Também é possível alugar apartamentos extremamente bonitos e luxuosos na cidade do Panamá com um orçamento mensal de mil dólares. Os aluguéis mensais desses apartamentos podem chegar a mil e quinhentos dólares. Se você não quiser morar no centro da capital, mas um pouco fora da cidade, poderá encontrar facilmente moradia por até 500 dólares por mês. Porque há pequenas cidades nos arredores da capital. As áreas de qualidade mais vibrantes da cidade são lugares como a Costa del Oeste, no litoral. Uma família com renda de 3 ou 4 mil dólares por mês pode alugar um apartamento decente na Costa del Oeste, ter vizinhos de alto status e até jogar golfe no bairro. A metragem quadrada média de um apartamento de 3 quartos na capital varia entre 100 e 140 metros quadrados. Há também um detalhe. Se você for às áreas mais ricas da cidade do Panamá, verá que as pessoas de lá têm a pele muito mais branca do que os habitantes locais. Essas pessoas de pele branca não são de fato panamenhas, são pessoas que vieram e se mudaram para lá mais tarde. Portanto, as pessoas de pele branca no país são mais vulneráveis a serem roubadas. Porque elas são a maioria dos ricos. As pessoas com dinheiro são consideradas extremamente respeitáveis no país. Se uma pessoa local perceber que você não tem dinheiro, o respeito dela por você diminuirá e ela não lhe dará crédito por muitas coisas. Por exemplo, há também uma tradição de clubes no país. As comunidades ricas tornam-se membros de determinados clubes. Você pode pensar nesses clubes como uma espécie de fundação. Grandes somas de dinheiro são regularmente investidas nesses clubes pelos ricos. Por exemplo, entrar para o clube pode custar até 100 mil dólares. Depois disso, um pagamento mensal é feito antecipadamente para a continuidade do clube. Com o tempo, esses clubes se tornam famosos e renomados no país e se tornam seu selo de reputação e prestígio. Quanto maior o status do seu clube, mais você se torna uma pessoa influente, uma pessoa extravagante no Panamá. Por outro lado, quem nunca esteve no Panamá acha que é um vilarejo cercado de folhas e palmeiras. No entanto, não é bem assim. Sua capital, a cidade do Panamá, é hoje uma das cidades mais desenvolvidas da América do Sul. Por exemplo, aqueles que ouvem que não há imposto de renda em um país da América Central podem pensar que o sistema lá não está estabelecido e que estão indo para um país do interior. Então, eles se surpreendem quando vêem um país urbanizado e desenvolvido. Quando você observa os habitantes locais desse belo país, eles têm uma aparência típica da América Central. Eles são parecidos com os costarriquenhos e colombianos que moram logo ao lado. Tanto os homens quanto as mulheres têm pele escura e bronzeada. Os homens geralmente têm um físico musculoso e atlético, enquanto as mulheres têm as curvas rechonchudas frequentemente vistas nos latino-americanos. As mulheres são amigáveis, ansiosas e calorosas. Por esse motivo, os homens do Canadá e dos Estados Unidos se sentem muito atraídos pelas mulheres latino-americanas. Os europeus, por outro lado, jamais pensariam em se estabelecer em países latino-americanos como o Panamá, devido a preocupações com a segurança. Para os europeus, o problema não é apenas a confiança. A Europa é um lugar onde chove até mesmo no verão e as pessoas usam jaquetas por causa do frio. O Panamá, ao contrário, é um lugar que faz as pessoas suarem o tempo todo e provoca várias alergias. Há também muitas criaturas selvagens no Panamá e os europeus não estão acostumados a viver entre elas. Por exemplo, o Panamá tem 986 espécies de aves e é um dos 20 países do mundo com o maior número de espécies de aves. Há uma grande chance de você encontrar uma espécie específica de pássaro ao caminhar pela rua. Por esse motivo, os europeus podem ser alérgicos a essas criaturas. Eles talvez não queiram viver em um clima em que suam constantemente por causa do calor. Em termos de beleza, as mulheres colombianas são as favoritas entre os homens que vêm do exterior para cá. No entanto, é seguro dizer que os homens canadenses e os aposentados americanos se casam com mulheres panamenhas jovens. As pessoas daqui não adoecem facilmente. Seus corpos são mais resistentes à natureza devido ao clima tropical quente e sua pele é espessa. O maior passatempo das pessoas no Panamá é, sem dúvida, o relacionamento entre homens e mulheres. Tanto os homens quanto as mulheres são fisicamente fortes e seus hormônios trabalham muito. Além disso, como em quase todos os países latino-americanos, a dança e as relações familiares são a base da vida para eles. Em países latino-americanos, como o Panamá, as pessoas valorizam as emoções. As pessoas aqui vivem para a família e os amigos, não tanto para o dinheiro e a carreira. É claro que os homens são felizes com suas mulheres. E as mulheres são muito desejáveis e calorosas com os homens. Na América Latina, somente o Brasil tem um alto número de divórcios. E nesse sentido, os brasileiros podem liderar o mundo em divórcios. O fato de a taxa de divórcio do Brasil liderar o mundo pode estar relacionado à sua grande população. No Panamá, entretanto, a população é pequena. Há menos homens e mulheres. E as pessoas são mais leais a seus relacionamentos. Isso se deve ao fato de que se alguém que mora no Panamá perder seu parceiro, talvez não tenha a mesma sorte que os brasileiros de encontrar um novo parceiro no mesmo país. De qualquer forma, acho que seria injusto com as lindas mulheres do Panamá atrair mulheres tão belas e cheias de corpo. Especialmente na cidade do Panamá, você verá algumas mulheres maravilhosamente atraentes que o deixarão deslumbrado. É por isso que os homens panamenhos trabalham para manter suas mulheres felizes e se esforçam para criar seus filhos. As mulheres são o bem mais valioso e a alegria da vida para os homens de lá. Mesmo que um homem panamenho não tenha um carro ou uma casa, ele pode alcançar a mesma felicidade apenas com sua esposa e filhos. Para eles, sentir-se feliz não tem a ver com coisas materiais, mas com a família. Mas apesar disso, ainda há homens no país que gostam de encontros de uma noite. No Panamá, há casas para alugar no conceito de garagem para relacionamentos de curto prazo. Por exemplo, há lugares chamados Panama Push Button Motels no país. Esses lugares parecem garagens de filmes americanos e são construídos na cor rosa. As pessoas não vão até lá para se hospedar. Elas vão até lá com um único objetivo. Ter uma experiência sexual com a qual possam se safar. Não há nem mesmo funcionários trabalhando nos hotéis garagem para que as pessoas não sejam pegas, traindo seus cônjuges. Você vai lá, paga 10 dólares por hora e a garagem abre as portas para você. Esse, meus amigos, é o grande passatempo do povo panamenho. Há também quem afirme que esses quartos de garagem são locais de encontro ou esconderijo para criminosos que fogem do Estado. Porque não há verificação de identidade e você pode entrar nessas salas com dinheiro. Portanto, uma pessoa culpada pode se esconder lá por um determinado período de tempo. Se você acabou de se estabelecer no Panamá e não tem um parceiro, também pode tentar satisfazer suas necessidades em um ambiente mais equilibrado. Na capital, por exemplo, há muitos lugares onde mulheres bonitas e sensuais e homens fortes e musculosos se encontram à noite. Você pode encontrar dezenas de cafés e boates. Como você sabe, os latino-americanos já são muito interessados em conhecer e conversar com pessoas novas. Eles são muito amigáveis e sorridentes devido à sua genética e caráter. Se você tomar um pouco de cuidado com suas roupas, maquiagem ou cabelo, com certeza atrairá a atenção de uma bela mulher panamenha ou de um homem bonito e com dinheiro. Portanto, nunca seja tímido em um país latino-americano e seja associável com a população local. Nessas casas noturnas, há também dançarinas vestidas de forma semelhante, todas favoritas dos homens americanos por sua beleza e pele macia. Embora essa seja a fonte de entretenimento e de geração de dinheiro para os pobres do país, os mais ricos e a elite gostam de ir aos cassinos. O Panamá é um lugar onde os cassinos são gratuitos e ganhar dinheiro com esse setor é uma meta. Portanto, se você visitar o Panamá durante o dia, talvez não veja muitas pessoas. Todos os setores do país geralmente funcionam à noite e as pessoas dormem durante o dia. No entanto, os panamenhos se apresentam da forma mais religiosa possível. Por exemplo, eles têm um ditado famoso. Se você perguntar a um encanador se ele pode vir amanhã de manhã para consertar a minha torneira, ele dirá Ou seja, se Deus quiser que eu venha. Além de toda essa vida divertida com pessoas bonitas, o povo panamenho também é religioso. Eles se divertem como loucos à noite e durante o dia vão às igrejas para rezar e pedir perdão por seus pecados. É um fato interessante que uma sociedade que gosta tanto de entretenimento também seja muito religiosa. Pode-se deduzir disso que os panamenhos valorizam os valores espirituais e desfrutam dos prazeres mundanos ao mesmo tempo. Por exemplo, é um país onde uma pessoa que vai à igreja durante o dia pode beber em casa na noite do mesmo dia. Ao andar pelas ruas do país, você verá muitos vendedores ambulantes, sejam eles homens ou mulheres. Muitos idosos estão tentando ganhar a vida vendendo coisas nas ruas ou fazendo outros trabalhos básicos. É provável que essas pessoas sejam aposentadas e estejam fazendo bicos. As pessoas mais jovens podem se dedicar à construção e aquelas com pouco capital tendem a abrir lojas. Dessa forma, eles pretendem ganhar mais dinheiro com empregos de longo prazo em vez de empregos temporários do dia a dia. Há também milhares de pessoas nas ruas do Panamá procurando qualquer tipo de trabalho. Considerando a população e o tamanho do país, não é fácil encontrar um emprego em um curto espaço de tempo. Apesar disso, o governo panamenho oferece muitos incentivos aos aposentados. Os aposentados panamenhos se beneficiam de um desconto de 25% para viagens terrestres e aéreas em alguns dos restaurantes e museus do país. Apesar dessas condições econômicas difíceis, os panamenhos nunca perdem o entusiasmo pela vida. Eles são sempre apaixonados, vivem de forma positiva e são felizes consigo mesmos. Por exemplo, eles têm um ditado que diz que as guerras são uma bobagem. É tudo uma questão de manobra. Sinceramente, acho que se todos os países tivessem pessoas tão bonitas e cheias de vida, ninguém se preocuparia com outros problemas. Os panamenhos realmente irradiam vida positiva. Em outras palavras, os panamenhos se veem em uma luta pela sobrevivência e não têm medo das dificuldades. Se você for ao Panamá, verá que todas as pessoas que encontrar lá têm um caráter forte e agem de maneira madura. Os panamenhos são trabalhadores e são verdadeiros adultos dos 7 aos 70 anos. Embora os habitantes locais sejam harmoniosos entre si, eles não estão satisfeitos com a burocracia e a política. Eles acreditam que há uma enorme corrupção no país, embora muitas pessoas não admitam isso. Os panamenhos estão insatisfeitos com a política e esperam que seus líderes criem um ambiente de vida melhor para eles. Acho que em muitos países da América do Sul, essa corrupção e os problemas econômicos relacionados persistem. O melhor exemplo disso é certamente a Venezuela. Além disso, se quiser fazer compras em uma loja local do Panamá, nunca tente pechinchar. Especialmente, as pessoas de origem eslava e do Oriente Médio adoram pechinchar. Mas esse não é o caso dos países da América Central, como o Panamá. No entanto, como as condições de vida são muito difíceis neste país, as pessoas querem receber o valor total dos produtos que vendem e estão certas em fazer isso. Lembre-se de que a Costa Rica teve uma situação semelhante. Alguns produtos no país são absurdamente caros. Por exemplo, um produto que pode ser comprado por 2 dólares nos Estados Unidos pode custar 25 dólares em uma loja no Panamá. Os aposentados que vêm do Canadá ou dos Estados Unidos da América para morar no Panamá gastam em média 2 mil dólares por mês e fazem uma contribuição significativa para a economia do Panamá. Esses fluxos de dinheiro para o país também aumentam a renda nacional dos panamênios. As pessoas do Panamá, na verdade, são bastante agradáveis. Podem ser um pouco tímidas ao princípio, mas depois que agarram confiança, na verdade, são pessoas muito agradáveis. A parte leste do Panamá, em particular, é densamente florestada e, desde a década de 2000, a floresta tem sido cortada e aberta para mineração. Embora isso possa parecer um investimento no país, as terras verdes do Panamá estão sendo transformadas em pilhas de pedra. Essas empresas de mineração geralmente estão sediadas no Canadá. Por esse motivo, os ambientalistas panamênios locais não estão satisfeitos com essa tendência e criticam o governo em todas as oportunidades. Porque as minas estão destruindo suas áreas verdes, poluindo suas fontes naturais de água e deixando as pessoas doentes por causa dos gases químicos que elas espalham. Por outro lado, o país tem um problema de imigração. Como o Panamá está localizado em uma rota de imigração de norte a sul e de sul a norte, há migrantes de países inseguros do Caribe, como o Haiti, bem como de países perigosos da América do Sul, como a Venezuela. De acordo com as estatísticas, mais de 500 mil pessoas migraram para o Panamá somente em 2023. Um número significativo delas são migrantes que entraram ilegalmente no país pela floresta de Darien. Por esse motivo, a segurança no Panamá é questionável. Ao caminhar pela capital, você verá muitos postos de controle e patrulhas policiais. A polícia não quer que nada aconteça com os turistas, especialmente os dos Estados Unidos da América. Porque se algo acontecer a um cidadão americano no Panamá, isso significa que o país entrará em um processo político que causará problemas. E eles nunca querem participar disso. O governo panamenho não quer que imigrantes ilegais vivam no país. Se você for parado por uma patrulha policial enquanto estiver caminhando no Panamá e não tiver documentos oficiais para morar lá, provavelmente será deportado. A polícia panamenha é especialmente implacável com imigrantes ilegais de países mais ao norte, como Nicarágua, El Salvador e Honduras. Esses países são o lar de algumas das pessoas mais inseguras e criminalizadas da América Central. No entanto, se você tiver residência e autorização de residência no Panamá, eles não o extraditarão, mesmo que você seja um criminoso em outro país. O Panamá somente deporta aqueles que entram ilegalmente e aqueles que não têm uma autorização de residência. Por outro lado, os bancos e as joalherias são os mais assaltados no país. Se você for a um banco no Panamá, poderá ser vítima de um assalto por acaso naquele dia. Especialmente em dezembro, quando o desemprego é o mais alto do país, o número de roubos começa a aumentar. Nos meses de verão, as pessoas de alguma forma encontram trabalho por meio do turismo e ganham a vida. No entanto, quando os empregos sazonais acabam, as taxas de criminalidade aumentam no país. Embora a natureza desses roubos possa às vezes estar relacionada a um banco, às vezes podem ser até sapatos caros em frente às casas. Há também o triste fato de que a maioria dos quase um milhão de pessoas pobres do país usa eletricidade e água ilegalmente. A população local abastada reclama que está pagando indiretamente as contas por esse uso ilegal. A classe rica do país alega que os pobres não pagam pela maioria das coisas e que suas despesas são refletidas nas contas dos ricos. É possível que o governo panamenho esteja preocupado com o fato de que, se impuser restrições às necessidades básicas da vida dos pobres, que constituem um quarto do país, haverá protestos em massa. Portanto, eles podem estar ignorando suas contas. Apesar dos vários benefícios fiscais de que o Panamá desfruta, cerca de um milhão dos 4,5 milhões de habitantes do país vivem na pobreza. Os que mais lutam contra a pobreza são, em sua maioria, pessoas da África e camponeses de áreas rurais. Acredita-se que haja uma significativa desigualdade de renda no país. Outro problema é o espaço limitado do país, que gera muitos desempregados. O salário médio para quem tem um emprego no país começa em 300 dólares e vai até 750 dólares. É altamente improvável que um panamenho local consiga ganhar mais de mil dólares por mês. Por exemplo, a quantia total de dinheiro que entra na casa de uma família panamenha de 4 pessoas no país não ultrapassa 800 dólares na maioria das vezes. Os salários dos aposentados no país também são muito baixos. Os aposentados panamenhos ganham apenas 200 dólares americanos por mês e não faz sentido que eles possam viver com um salário de 200 dólares americanos. Dos um milhão de pobres do país, cerca de 650 mil estão abaixo da linha da fome. Se você for aos seus bairros, as casas geralmente são pálidas e com aspecto de favela. Os prédios de apartamentos espanhóis, que têm mais de 100 anos de idade, não passaram por nenhuma manutenção ou reparo, de modo que a pintura está descascando e eles estão úmidos. Portanto, as pessoas que moram lá também parecem negligenciadas. Também há rumores de que há muita corrupção no Panamá. Por exemplo, é necessário pagar subornos para concluir um processo comercial. O trabalho é deliberadamente desacelerado ou paralisado. A ideia é que os funcionários querem receber suborno de você. As pessoas que querem fugir de toda essa pobreza e luta pela sobrevivência estão naturalmente envolvidas em atividades ilegais. Como o Panamá está na rota de trânsito de dois países importantes, México e Colômbia, disse que há um enorme comércio ilegal de drogas no país. Pessoas pobres constroem submarinos caseiros para comercializar drogas proibidas. E os utilizam para vender substâncias proibidas, como a cocaína, em lugares como o México e os Estados Unidos. Seu objetivo é fazer entregas bem-sucedidas sem serem pegos pela polícia e depois fugir para países distantes para escapar da pobreza. Como o Panamá foi uma colônia espanhola no passado, o espanhol é o principal idioma falado no país. Assim como é em muitos países latino-americanos atualmente. Embora a Colômbia quisesse manter o Panamá, o fato de o Canal do Panamá servir aos interesses dos Estados Unidos fez com que os Estados Unidos apoiassem o Panamá e a Colômbia não pudesse impedir essa separação. Imediatamente após a independência do Panamá, os Estados Unidos assumiram o projeto do Canal dos Franceses e conseguiram construir o Canal do Panamá em 10 anos. Disse que 27.500 trabalhadores morreram devido a deslizamentos de terra, doenças infecciosas e vários acidentes de trabalho. Portanto, esse canal, que permite a travessia de um oceano para outro e pelo qual passam dezenas de milhares de navios todos os anos, é na verdade um projeto artificial para fins comerciais. Há também uma foto do presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, usando um chapéu de palha em 1904, quando o canal estava sendo construído, que mais tarde se tornou popular no Panamá e ficou conhecido como chapéu panamenho. Hoje em dia, você vê muitas pessoas usando chapéus de palha no Panamá e há disputas entre o Equador e o Panamá sobre a origem do chapéu. Hoje, de fato, muitos dos principais projetos que ajudaram o Panamá a se desenvolver foram financiados pelos Estados Unidos. A Ponte das Américas é outro exemplo. Ela conecta a entrada do Grande Oceano no Panamá com o Canal do Panamá e foi construída pelos Estados Unidos. Os arranha-céus da capital e os investimentos de empresas importantes são, em sua maioria, dos Estados Unidos. Até 100 anos atrás, o Panamá era literalmente um vilarejo, formado por pântanos e áreas selvagens onde você poderia se perder. Após a independência, os Estados Unidos investiram pesadamente nesse país. É claro que eles não fizeram isso à toa e estão colhendo os frutos de seus investimentos no Panamá. Por exemplo, graças ao Panamá, eles puderam comercializar seus produtos no exterior. Por exemplo, o Panamá é o país onde a Coca-Cola foi colocada à venda pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Os americanos trouxeram a Coca-Cola para esse país em 1906, apenas três anos após a libertação do Panamá, e começaram a vendê-la. Há também uma comunidade chinesa significativa no país. E essas pessoas são as pioneiras do negócio de eletrônicos no Panamá. Eles podem abrir lojas de telefonia e vender telefones, ou trazer outros dispositivos eletrônicos da China e comercializá-los aqui. Um dos lugares mais populares para se visitar na capital cidade do Panamá são as Ilhas Amador. Quando você vai até lá, pode ver facilmente todo o Panamá do lado oposto. O nome foi dado em homenagem à sua primeira presidente, Amadora Guerreiro. Quando vista de cima, Amador se parece com os galhos de uma flor e tem uma vista muito bonita. Como as ilhas são próximas umas das outras, elas são conectadas por estradas, e o transporte é facilitado dessa forma. Durante a construção do Canal do Panamá, muitos materiais de construção foram escavados e usados na construção das estradas das Ilhas Amador. Por falar em transporte, a cidade do Panamá, a capital, também tem um sistema de metrô. Não apenas os táxis e ônibus, mas também o sistema de metrô subterrâneo permite que as pessoas cheguem a qualquer ponto da cidade. Um dos grandes prazeres dos ricos da cidade nessas ilhas é possuir iates e desfrutar de passeios e relaxamento ao redor das ilhas com seus iates. Nesse país, os imigrantes podem enviar seus filhos para escolas particulares de qualidade internacional. As escolas são ministradas em espanhol e inglês. Mesmo que você mande seu filho para uma escola particular enquanto estiver morando no Panamá, é preciso observar que algumas crianças fumam, especialmente no ensino médio. Em outras palavras, não basta apenas investir dinheiro em uma escola particular e mandar seu filho para boas escolas lá para que ele cresça bem. Em termos de educação, talvez você se surpreenda, por exemplo, com o fato de uma família que se mudou do Canadá para o Panamá afirmar que a educação é melhor nas escolas panamenhas. Eles dizem que as crianças aprendem a tabuada na sexta ou setna série. Em um primeiro momento, essa informação parece uma piada, mas o raciocínio deles faz todo o sentido. Ele fala sobre o fato de que o Canadá precisa de pessoas que sejam trabalhadores em vez de profissionais altamente qualificados. O país precisa mais de trabalhadores e artesãos do que de advogados e médicos. É por isso que, segundo eles, a educação dada às crianças nas escolas públicas canadenses é muito básica. Mas, no Panamá, é o contrário. Porque lá também, você precisa de pessoas com educação mais qualificada para levar o país adiante. Somente por esse motivo, o Panamá pode ser uma escolha lógica para algumas famílias. Em outras palavras, eles podem mandar seus filhos para escolas particulares no Panamá, enquanto em seu país de origem podem mandá-los para escolas públicas. Ou uma pessoa que não frequenta um hospital particular em seu país pode obter serviços da melhor qualidade em clínicas particulares no Panamá sem nem mesmo conhecer o caminho para os hospitais públicos. Porque os serviços são mais baratos. Além disso, os setores médicos no Panamá também são mais desenvolvidos em termos de Estado do que em outros países latino-americanos. Após a independência, o país trouxe treinamentos e tecnologias médicas dos Estados Unidos da América para a área médica, como em quase todos os setores. Isso os tornou mais proeminentes na área médica do que outros países vizinhos. Hoje em dia, as pessoas no Canadá e nos Estados Unidos da América que têm uma necessidade médica importante fazem pesquisas de preços e, muitas vezes, vão para países latino-americanos como o Panamá para receber tratamento em vez de seu próprio país. Isso porque elas obterão um serviço de qualidade semelhante a um preço muito mais barato. Portanto, os hospitais panamenhos têm equipamentos e suprimentos médicos avançados. Você também pode ter um carro de luxo no Panamá pagando prestações baixas e pode conseguir o mesmo carro por menos do que em lugares como o Canadá ou os Estados Unidos da América. Não se surpreenda ao ver veículos ultra-luxuosos, especialmente em bairros de luxo. No entanto, uma pessoa que migra para esse país sem estar preparada pode ter de enfrentar muitos problemas e pessoas problemáticas. Quando você solicita residência no país, eles primeiro lhe dão uma autorização de residência temporária por dois anos e, depois, você pode estender seu período de residência se entrar em um status permanente. Você pode até mesmo solicitar um passaporte do Panamá ao longo do tempo. Por exemplo, digamos que você acabou de se estabelecer no Panamá e deu à luz lá. O Estado do Panamá facilita a obtenção de passaportes para crianças estrangeiras nascidas no país. Portanto, se você não conseguir obter um passaporte para si mesmo quando chegar lá, tente ter um filho. Ao dar à luz seu filho no Panamá, você pode torná-lo um cidadão panamenho e, então, as portas se abrirão para que você se torne um cidadão panamenho. Não sei qual é o seu passaporte, mas hoje, com um passaporte panamenho, você pode viajar para 153 países do mundo sem precisar de visto. Nesse sentido, o passaporte panamenho é o vez e por e quarto passaporte mais poderoso do mundo. Não é de se surpreender que eles tenham um passaporte forte, porque tem os Estados Unidos da América por trás. Entre os países em que os panamenhos podem entrar sem visto estão os países Schengen, que são membros da União Europeia. Por exemplo, os países do Sul da Ásia e do Oriente Médio precisam se esforçar muito para obter vistos para viajar aos países europeus. Você também precisa ser fluente em espanhol para conseguir um bom emprego no país. As pessoas cujo trabalho não está relacionado à internet e que estão procurando um emprego com esforço físico não conseguem encontrar facilmente um emprego sem saber espanhol. Além disso, é extremamente difícil para um estrangeiro ganhar dinheiro no Panamá quando há cerca de um milhão de pessoas pobres no país e a maioria dessas pessoas pobres está desempregada. Entretanto, se você é um programador de computador que trabalha no exterior e não precisa dos empregos do Panamá, você tem um privilégio importante. Afinal de contas, as pessoas de fora do Panamá o descrevem como um país de corrupção, pessoas calorosas e positivas e amantes da natureza. O Panamá é de fato um paraíso fiscal para aqueles cujos negócios são online e eles podem viver uma vida confortável e acessível nesse país. Em resumo, o Panamá pode fazer com que você viva no paraíso de acordo com seu status e poder financeiro e assim fazer com que você se sinta feliz. Isso é tudo o que temos a dizer sobre o Panamá por enquanto. Você pode nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Adeus! 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 Adeus!